Há tempos você tem desejado transformar seu conhecimento num curso online. 2020 chegou com ele a pandemia e você pensou, putz, é agora, esse sonho vai acontecer. Só que aí o ano foi passando, outras prioridades foram chegando, você foi estudando e não encontrando um caminho certo e adequado para criar esse curso online. E até agora o seu projeto não caminhou como você gostaria. Você se sente assim? Eu vou te mostrar três fórmulas infalíveis para você vencer a falta de tempo e a procrastinação para ver esse sonho tomar vida em 2021. Fique comigo até o final. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Lígia Caetano. Minha empresa é especialista em ajudar pessoas e empresas a transformarem conhecimentos em cursos online. Eu também sou a criadora do treinamento curso online de resultados. um treinamento com uma metodologia exclusiva e que te ensina o passo a passo de como criar o seu curso online do zero e do jeito certo. Se você tem interesse em aprender comigo, assim como dezenas e centenas de nossos alunos, faz o seguinte, aqui na descrição tem um link para você manifestar o interesse e quando nós estivermos com vagas abertas, nós te avisamos lá pelo seu e-mail para você fazer parte das nossas turmas. Vamos continuar aqui com esse assunto tão importante. Por que será que você não consegue dar vida ao sonho de ter o seu próprio curso online? O fato é que muitas pessoas querem ter seu próprio curso online, mas nem todas conseguem colocar este sonho em ação. Será que a responsabilidade é sua? Será que o mercado digital já está tão saturado que não cabe mais ninguém? Bom, as respostas para essas duas perguntas é não. A responsabilidade não é toda sua e o mercado digital não está saturado. Ainda tem espaço para muita gente. Sabendo disso, eu vou te falar aqui três coisas infalíveis que você pode fazer para vencer a falta de tempo e a procrastinação e ver o seu curso online no ar. A primeira é você. Se você não tem tempo, é delegar para alguém, estruturar e organizar seu conhecimento em um curso online de sucesso. E como assim, Lidia? Tem alguém que estrutura meu conhecimento num curso online? Tem. Aqui na nossa empresa, nós temos uma consultoria especializada em estruturar conhecimentos em cursos online. E ela é justamente para as pessoas que querem muito entrar no meio digital, mas não tem tempo de aprender todo o processo para transformar o seu conhecimento em um curso online de sucesso. As pessoas que chegam até nós, realmente, elas estão atarefadas. Elas nem sabem por onde começar. Então, claro, a gente abrevia uma boa parte desse processo, ajudando-as bem juntinho, um acompanhamento para estruturar esse conhecimento em um curso online, em uma mentoria, em um treinamento. Os clientes recebem o plano de ação, o plano de estudo que eles têm que gravar. Eles gravam e, muitas vezes, ganham muito mais velocidade. E até por ser um acompanhamento completamente individual, personalizado e exclusivo, a consultoria tem um investimento maior. Mas é aquilo, se você não tem tempo, você tem que pagar mais caro para quem tem mais tempo e vende o tempo para você, correto? Então, se você tem interesse em saber como funciona a nossa consultoria de estruturação de cursos online, aqui na descrição do vídeo vai ter aqui uma página para você se inscrever e nós entendendo que é o seu momento, que o seu negócio se enquadra, a gente entra em contato com você para te explicar o passo a passo desta consultoria. Agora, se você não tem tempo e não pode investir em uma consultoria para te acompanhar individualmente, você vai conseguir vencer a falta de tempo sabendo exatamente o que você precisa fazer, passo a passo. Isso vai te economizar tempo, energia e vai te dar muito mais confiança ao invés de ficar procrastinando aí neste sonho de ter o seu próprio curso online. E como você toma posse aí desse passo a passo, do que fazer de cada etapa na construção de um curso online de sucesso? A gente tem o treinamento curso online de resultados, que eu já te falei lá no início do vídeo. Se você tem interesse, se inscreve aqui para ser avisado. Mas o que é interessante eu te explicar aqui nesse vídeo, que já vai te ajudar de imediato sem você entrar lá no treinamento, é algo que eu nem ensino no curso e que eu vou te ensinar aqui neste vídeo, que é você entender o propósito pelo qual você quer criar e vender este curso online. E propósito no qual eu falo aqui é o motivo, motivo que te faz querer fazer isso. Algo que aquece seu coração, que quando você pensa nesse motivo, você realmente consegue passar por cima de alguns obstáculos, como a falta de tempo e a procrastinação. E aí você pode me perguntar assim, Lígia, mas eu quero para ganhar dinheiro, eu quero criar e vender um curso online para ganhar dinheiro. Esse é o meu propósito. O seu propósito não está errado. Porém, ele não deve ser o único ou propósito primordial, o primeiro propósito. Por que disso? Porque quem está nesse jogo para valer, entende a venda de cursos online como um negócio, não é apenas uma renda extra, não é um ganha-pão ali de vez em quando que entra, não, é um negócio. E muitas vezes num negócio, você vai investir um certo dinheiro que nem sempre vai voltar como você gostaria. Você pode investir numa campanha que não vai atender as suas expectativas, ou você pode no começo não ganhar tanto dinheiro como é vendido aí na internet. E se o seu único propósito é ganhar dinheiro, você não vai perseverar. E muito menos vencer os obstáculos da falta de tempo e da procrastinação. Então, ganhar dinheiro é sim um bom propósito, mas ele não deve ser o seu motor, ele não deve ser aquilo que te move. E para você encontrar qual o seu propósito, o motivo pelo qual você quer fazer um curso online, eu vou te ajudar com um pequeno e rápido exercício. Mas você tem que prometer que você vai fazer passo a passo para que dê certo e eu consiga te ajudar. Você vai fechar os seus olhos agora, neste momento, e acompanhar as instruções por meio da minha voz. Eu quero que você mentalize uma pessoa que, ao ter contato com o seu conhecimento, ela consiga ter uma transformação tão forte na vida dela, que ela se encontra com uma afeição, muitas vezes, de feliz, realizada, muitas vezes liberta, muitas vezes mais leve. Eu quero que você mentalize essa pessoa e a afeição desta pessoa neste momento. Além disso, você vai ver esta pessoa e ao redor dela seus familiares. Não tem problema, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, enfim, você vai mentalizar esse seu aluno no centro e em volta dele os seus familiares. E agora, observe o semblante das pessoas que estão ao redor desse seu aluno que você escolheu. Como está o semblante dessas pessoas ao enxergarem a transformação que esse seu aluno que está lá no centro passou? Essas pessoas estão felizes? Elas estão realizadas? Elas estão aliviadas? Elas estão gratas? Elas estão admiradas? Como que essas pessoas estão? Então, mentalize isso comigo. Agora, eu quero que você tome posse do sentimento que você está agora ao mentalizar este seu aluno ou esta sua aluna e ao redor deles, esses seus familiares, as pessoas com quem ele convive. Como você se sente ao ver o semblante de satisfação, de realização, de felicidade, de generosidade dessas pessoas? Você se sente alegre? Você se sente contente? Você se sente realizado? Tome posse desse sentimento. Eu quis que você fizesse esse exercício junto comigo porque foi o mesmo exercício que eu tive que fazer para vencer a falta de tempo e a procrastinação para criar o treinamento curso online de resultados. E, na verdade, a falta de tempo e a procrastinação eram desculpas que eu estava dando por um medo que eu tinha. Um medo de não ser aceita, um medo de não ser ouvida, um medo de ser criticada, de ninguém comprar o meu curso, o medo das pessoas ouvirem o meu curso e não conseguirem ter resultados. Eram muitos medos que tinham na minha cabeça. Só que, quando eu mentalizei as pessoas para as quais o meu curso ia gerar um resultado, ia gerar uma transformação, me ajudou a parar com essas desculpas da falta de tempo e da procrastinação para colocar em ação aquele sonho que estava no meu coração por muitos anos. E o que me ajudou também foi utilizar a metodologia que eu criei para estruturar conhecimentos em cursos online. Nessa metodologia, a gente ajudou dezenas de especialistas na criação de mais de 150 cursos online de sucesso que impactaram mais de um milhão e meio de alunos ao redor do mundo. Ter esse passo a passo que eu já ajudei tantas pessoas aplicadas ao meu curso me deu mais segurança. Eu parei de procrastinar, eu parei de dar desculpa da falta de tempo. Eu priorizei porque eu sabia exatamente o rumo, o caminho que eu tinha que seguir. E assim como eu, muitos dos meus alunos também conseguiram vencer esses medos, venceram a falta de tempo e a procrastinação. E hoje já tem seus cursos online estruturados, criados e já tem seus próprios alunos online. Agora, o que você pode fazer para ir além deste exercício que, acredito que eu já tenha mexido aí um pouco com você? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você baixar um guia prático de quatro passos para transformar seus conhecimentos em cursos online de sucesso. Nesse e-book que vai chegar lá no seu e-mail, eu te dou o passo a passo que eu indico quando você está querendo transformar o seu conhecimento num curso online, mas não em qualquer curso online. Um curso online que vai receber muitas indicações, recomendações e que vai realmente transformar a vida dos seus alunos. Se você gostou desse vídeo, faça sua inscrição, ative o sininho aí das notificações, comente o que você achou deste exercício e compartilha este vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que sempre está falando que não tem tempo e que deixa para amanhã para criar o seu curso online. Agora você já sabe como ajudar essa pessoa. Eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!